Olá produção, olá à vista do meu perfil, estou aqui para cumprir mais um desafio proposto pela produção e eu vou contar para vocês agora quem é meu grande ídolo do São Paulo. Bem, o meu grande ídolo é o Rogério Senne. O Rogério já está há 18 anos vestindo a nossa camisa, nos orgulhando muito, fazendo defesas belíssimas, fazendo gols pelos nossos times, já são mais de 80 gols que ele fez. Ele também é o jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor, mas ele sempre veste a camisa tricolor com muito amor, com muita fidelidade ao nosso clube e é por isso que eu considero ele um grande ídolo. Além disso, ele é um exemplo a ser seguido tanto dentro quanto fora de campo. Isso que faz um grande ídolo, o Rogério é o melhor goleiro do Brasil, ele é um cara de caráter, ele é esperto, inteligente e ele veste a nossa camisa com muito amor e é por isso que ele é o meu grande ídolo e ele é o ídolo de muitos São Paulinos aí que estão espalhados pelo Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Força Rogério, muitas energias positivas para você se recuperar logo. Beijo e até a próxima!